Fala rapaziada, Renan na parada rapaz, tô com a moto aqui do favorito, tá ligado? Mano, vou dar um rolezão agora aqui, cê é louco, curte o escapão, curte o que ela tá aí, mano, cê tá maluco. Credo, que som bravo, menino. Mano, do céu, que escapão, mano, cê tá muito, velho, escapão malato. Mano, escuta o som, velho, escuta esse som, velho, escapão, essa moto tá com escapão massa demais, mano, tá jogando longe, cê tá doido, mano, escapão de moto, samba, bravo demais, velho, bravo demais, mano. Cê é louco, como gravar um vídeo aí de grau, sim, velho. Simbora rapaziada, esse rolezão aí com o mano favorito, tá ligado? Bora lá, mano, a moral, vamos mandar uns grau aí, família, vamos mandar uns grau aí, mano, se você gosta de conteúdo de grau, velho, já vai se inscrever aqui no canal, tá ligado, porque YouTube não recomenda vídeo de grau, tá ligado? YouTube não recomenda, velho, o YouTube é safado pra caralho Mano, dá essa força aí pra nós Família, deixa o like aí E velho, vamos fazer esse vídeo e bater vários Likes, mano Tem um probleminha Na edição, mano, que eu tô percebendo agora E velho, tipo Não obteve som Nesse vídeo, tá ligado, mano? Mas Não dá pra perceber o som do escape do Favorito, tá ligado, mano? Mas Vamos fazer um timelapse aqui, mano, vamos fazer um Um bagulho louco aqui nesse vídeo E vocês vão ver os graus do moleque aí, velho, que tá Esparrado demais, velho, tá muito top Então, mano, vamos pro vídeo, tá ligado? O vídeo tá massa demais Se vocês gostaram do vídeo aí, já se inscrevam Não se esqueça de se inscrever, mano Deixa o like aí, velho, que tamo juntão demais Família, cê é louco, tá ligado? Que o papo vai falar naturalmente que vocês não vão Perceber a diferença, então, mano, vambora Só vamos meter grau aqui, velho Vamos meter grau, daquele jeito, vamos caçar uma rua Aqui que, mano Uma rua aqui que é menos movimentada, tá ligado? Pra nós mandar uns grauzinhos aí Tá meio que movimentada aqui por essa parte Mora bastante gente também, mano Mas vamos caçar uma rua aí, de boa, tranquilos Vamos meter os graus, velho Eu mesmo, particularmente, não sei dar grau Vocês sabem disso, que eu não sei dar grau ainda, mano Mas o favorito, mano, o bicho tá dominando, velho Só corte, só corte, o bicho já tá cortando, tá ligado? Troca de macho e tudo mais, mano E, ó, se liga, velho Se liga que o moleque manda E, rapaz, mano, a partir de agora Fiquem com o meu videoclipe em 4, 3, 2, 1 Vambora! E, ó, se liga, velho E, ó, se liga, velho A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.